Amigo, eu estou sabendo que você vive sofrendo por causa do grande amor Eu queria me ajudar, mas eu sofro a mesma dor Quem eu mais queria bem trocou minha glória por quem não tem amor pra lidar E eu pensei que você pudesse me ajudar Amiga, nesse abandono eu nunca mais tive sono, nem vontade de comer O meu sofrimento é tanto que não dá pra esconder Estou só você sozinha, sua tristeza é amiga e a alma que são igual Qualquer pessoa percebe que já sofreu demais Amiga, quando eu dei fé já tinha botado até minha vida, mas não deu Esquecia de mim mesmo quando estava junto a ela Você fez igual a mim, foi fiel até o fim Com quem findou e traí Quem não sabe a nossa história, pensa até que estou a pedir Amiga, procure alguém que eu vou procurar também Quem me ame de verdade Se precisar de um amigo, volte com minha amizade Toda ajuda traz conforto, cheguei aqui com a remoto e aos poucos me aliviei Amigo é pra essas coisas, por isso me procurei Toda ajuda traz conforto, cheguei aqui com a remoto e aos poucos me aliviei Amigo é pra essas coisas, por isso me procurei Por isso me procurei Por isso me procurei Obrigado por assistir Obrigado! Obrigado!